Oi, seus lindos! Sou o time Tipo Dela Online. Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Carol Stefanini, artista e professora de letra desse canal. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu ouvi o quê? É dia de pintura em parede com cliente real? Então se prepara, porque além de fazer essa pintura ao meu lado, eu vou te dar várias dicas e truques pra você também aprender a pintar paredes e ganhar aquele dinheirinho extra no final do mês como artista de letra e empreendedor. Então já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha o link dele com alguém, com um amigo familiar, manda nos grupos, se inscreve aqui no canal pra fazer parte do time Tipo Dela e ativa o sininho porque tem vídeo todo dia. E agora partiu pinta a parede, ó, que eu tô de mala pronta. Vem comer! Gente, olha como ela vai, olha como ela vai. Vou mostrar pra vocês o que ela tá tentando fazer. Você tá tentando colocar uma escada gigante dentro do meu carrinho. Deu chefe, bebê. Chama! Olha, Laura, porque nós empresas grandes negócios de colocar coisas gigantes dentro do carro. Enfim, partiu, irmã. É sério, olha como vai o carro. Olha a loucura. Olha a loucura que essa garota faz. Liga o encaminhamento, eu tô morrendo de calor. Tá calor aí na cidade de vocês? Aqui, olha, Laura, suando. Ai, pra isso que a gente veio. Tá bonitona, hein? É, Laura, pera, olha o som. Tá bonitona. Tá piloto e bonitona, hein? Chama! Gente, é o seguinte, estamos a caminho agora da minha cliente, tá? Essa cliente é muito especial porque ela é aqui na minha cidade. Então, não sei se vocês notaram, mas eu tô toda arrumada. Toda maquiada, diferente dos outros vlogs, né? Então, hoje deu tempo de me arrumar, deu tempo de me preparar pra uma criação de conteúdo, ó, top de linha. Então, se preparem, porque além do vídeo do canal, a gente vai gravar vários conteúdos pras redes sociais vizinhas, né? Vulgo, TikTok, Instagram. E essa cliente, ela é... Ela é tipo uma médica minha. Então, vai ser muito legal, vai ser um consultório. Depois eu mostro pra vocês todo o processo de criação de arte, enfim. E agora partiu, né, irmã? Partiu! Seus lindos, eu já cheguei aqui no espaço onde eu vou fazer a pintura. Vou mostrar pra vocês porque vai ser bem legal. Acompanha aí. Olha, estou a caminho da sala 02. Olha aqui que máximo. A Laura já tá aqui dentro, que nós entramos, né, pra colocar as coisas. E agora eu tô gravando pra vocês. Olha que lindo esse espaço. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ah, agora vai dar pra ver melhor. Olha esse consultório aqui. Tudo, né? Que vibezinha! A parede que a gente vai pintar é essa aqui, perfeita. Já trouxe a escada. Vou mostrar os materiais da pintura. E vou mostrar a arte, né, irmã? Vai ficar o máximo. Eu amo fazer essas pinturas. E olha, você tá vendo que o fundo da nossa parede hoje não é branco, né? É cinza. Então vai ter muita cor aqui. Acompanhem só. Eu só sei que nós estamos muito bem, né, Ir? Olha, temos esse cafezinho. Chocolate. Tudo para mim, né? Gente, mas vamos aos materiais? A Laura já tá pegando aqui, olha, o saco. Porque esse saco de lixo aqui, além de ser um saco que a gente joga o lixo, né? Que a gente, às vezes, gera um pouquinho de lixo. Eu uso esses saquinhos aqui, ó, pra colocar ali no chão. Porque, às vezes, pode escorrer tinta. Então a gente coloca pra proteger o espaço do cliente. É, exatamente. Isso aqui, no caso, não é uma mesa. É uma maca de massagem, né? É aqui que eu me deito pra minha médica me massagear. Olha que zique, irmã. Cessão. Enfim, ó. A Laura já tava separando os materiais. Eu trouxe vários tipos de pincéis. Esses daqui, ó. Com cerdas mais grossinhas. São muito bons pra parede. Fita crepe, paninho pra limpar, trena. Aqui dentro tem muitas poscas. Olha aqui. Tudo. Hoje eu não trouxe toda a minha maleta, porque a gente já tem uma arte pré-definida, né? Então a gente trouxe as cores que a cliente já aprovou. Aqui tem giz pra passar o rascunho pra parede. Pegador de giz. Borrachinhas pra corrigir. Aqui tem alguns potinhos, olha. Que eu uso pra misturar as tintas e tudo. E aqui dentro, as tintas que nós vamos usar. Ai, vai ficar demais. Aí tem as minhas bolsas, né? Que eu trago, tipo, coisas pra gravação de conteúdo. E agora eu vou mostrar o meu look pra vocês. Olha o look da Laura. Toda look artista, com o tênis vibes. Olha. Eu adoro tênis diferentes. Ícone. Meninas. Olha o look da gata. Nem parece que eu vou pintar a parede de hoje, ó. Olha como ela veio. Olha aí eu subindo aqui na escada, ó. Gente, sério. Que tudo, né? Que linda essa calça. Eu vim toda arrumadinha, assim, hoje, né? Porque a gente vai gravar vários conteúdos, como eu comentei. Então agora, bora colocar essa arte nessa parede, que foi pra isso que a gente veio. Bom, Mores. Por aqui já tá tudo organizado. Giz devidamente apontado pela irmã. Mesa toda pronta, com as tintas. E agora, eu vou começar a pintura. Vocês vão acompanhar o passo a passo completo. Yes! Mores. Olha a perfeição da arte do dia. Apaixone-se por cuidar de você. Como eu falei, aqui é um consultório médico, né? Então tem todo um cuidado com os pacientes. E essa arte, tá vendo que ela vai ter várias camadas, várias folhagens, várias intervenções de grafismos, né? Então vai ficar incrível. E eu vou usar ali, ó, o projetor, né, Yur? Pra passar pra parede essa arte. Eu geralmente passo tudo à mão livre. Só que hoje eu quero usar essa técnica até pra mostrar pra vocês que eu ensino no meu curso, né? Então se você quiser aprender mais, o curso tá aqui na descrição do vídeo. Ai! Só clicar. Só clicar. Bora! Ai, tô ansiosa. Olha que demais! Eu tô fazendo a projeção direto do meu celular com o projetor aqui para a nossa parede. Então agora eu pego o meu giz e faço toda a marcação do que eu quero que apareça aqui. E eu tô projetando principalmente pro ponto do letre, né? Pra fazer bem esse estilo de letrinha que o cliente aprovou. Aí nos outros grafismos, como aqui não tem recuo pra colocar o projetor mais pra trás, pra imagem ampliar ainda mais, vou pegar mais ou menos o começo de cada um dos grafismos e fazer a marcação também à mão livre. Então acompanha aí. E é isso aí, seus lindos. Peguei as minhas tintas, pincéis e comecei então a pintura na parede. Eu tô usando aqui vários tipos de pincéis diferentes, mas todos com cerdas bem rígidas. Pra fazer pintura em parede, a dica é usar pincéis mais resistentes pra aguentar a textura, tá bom? Eu fiz algumas demarcações na parede também usando fita adesiva. Essa aqui é uma fita crepe tradicional e ela me ajuda a demarcar o espaço que eu quero pintar pra ficar bem certinho, sabe? Como uma forma geométrica. Assim eu não preciso desgastar tanto o meu tempo fazendo com o pincel, que é um pouco mais difícil, tá? Olha só que satisfatória essas imagens. Ai, como eu amo pintar esses fundos coloridos com tinta em pincel. Comenta aqui se você também gosta e já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha. Salva pra você não perder as dicas e o mais legal, envia pra um amigo pra ele aprender também esses tutoriais aqui. Nessa parede eu vou usar, além das tintas e pincéis, canetas. Eu sempre uso caneta posca. Ela tem tinta à base d'água, mas nas paredes ela se torna permanente por conta da textura também. Olha só que demais. Eu já tivei aqui a caneta na ponta 5M, mas eu vou usar a 8K e a 7M também, tá bom? Olha só que lindo que já tá ficando esse fundo. Eu sempre começo pelo fundo colorido pra depois fazer a sobreposição de camada usando a caneta. Aí vai ficando tudo mais lindo e interativo. Olha só que demais. Tô ansiosa pra saber o que você tá achando. Então já vai deixando aqui nos comentários que eu curto e respondo todo mundo. Eu amo essa nossa interação. E eu quero muito saber se você quer mais vídeos assim aqui no canal. Então já vai me contando tudo. E é isso aí, seus lindos. A primeira etapa da nossa pintura está concluída com sucesso. Olha a perfeição. Amei. Amei simplesmente. Coloquei aqui os raminhos. Olha, essa paleta de cores mais lindas do universo que a Laura já guardou, já limpou. Eu já mostrei pra vocês, né? Tá ali, ó. Tudo bem limpinho. E agora eu vou retirar essa fita aqui, a melhor parte do trabalho inteiro. Eu amo. Gente, e depois eu vou ligar o projetor e fazer a passagem do letrinho e das outras ilustrações pra cá, tá? Então agora vem tirar a fita comigo. Tá ali. Sofrido. Olha só, pessoal. A arte já tá devidamente posicionada no meu celular. Ela já tá sendo transferida por tecnologia para o meu projetor. E já está lá na parede, ó. Agora eu vou fazer o traçado e vocês acompanham aí comigo. Essa é uma das partes mais satisfatórias. Eu uso o giz, olha só, apontado pra fazer o rascunho projetado pelo meu projetor na parede. Fica tudo iluminado. Aí eu vou fazendo a demarcação. Olha só. Agora que eu já passei a arte aqui pra parede, venho aqui mostrar os detalhes. Camera Girl. Olha isso. Tudo com giz. Eu venho com a caneta 7M, que é o que eu mais gosto. E agora eu vou fazer todo o traçado pra depois a Lau preencher, porque ela é minha ajudante. E depois eu vou fazendo todos os detalhes e a parede tá quase pronta. Bora lá. Eu só sei que a mão sempre acaba assim, entendeu? Tem até tinta no meu ombro, ó. Tinta no ombro pro recalque passar longe. Ah, louca. Gente, Lau, mostra aqui. Olha isso aqui, Brasil. Ah, que lindo, né? Não dá, né? Não dá. Não. Não tenho nem roupa pra esse evento, nem riquinho. Fala sério. É a primeira vez que você faz uma plantona desse tamanho, né, gente? Gente, não é a primeira vez. Ela que nunca viu, viu? Mas, gente, olha aqui que legal. Tô apaixonada. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. A gente já tá arrumando todas as nossas coisas aqui, né? Ir. Ir. E aí, agora, a cliente vai chegar e a gente vai ver a reação dela. Será que ela vai gostar? Eu acho que sim, porque eu queria essa parede pra mim. Laura, ela chegou, você ouviu. Peraí, Melissa. Peraí que eu vou me proteger e ela também. Ai, vamos ver a reação dela. Vai, peraí, peraí. Ai, fica aqui. Pode entrar. Pode entrar. Pode. Eu tenho companhia. Ah, meu Deus. Que parede maravilhosa. Vocês gostaram? Eu amei. E vocês? O que vocês acharam? Tá lindo. Tá lindo. Aprovada. Que lindo. Dancinha da vitória. Se você gostou, não vai embora sem deixar o like. Comenta aqui embaixo o que gostaria que eu pintasse na sua parede. Qual cor você quer que eu use na sua parede. Um grande beijo. Fui.